Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje eu vim compartilhar com você 3 remédios caseiros pra te salvar na hora do aperto Sabe aquele dia que você se sente mal por algum motivo e tá sem tempo ou não tá podendo sair de casa? Então é esse vídeo que eu vim te mostrar Já deixa seu like, se inscreve no canal e sem mais demora, vem comigo! O primeiro remédio que nós vamos fazer, gente, é pra aquele resfriado que te pega de repente nós vamos fazer um chá super potente A gente vai usar 2 dentes de alho, 2 rodelas de cebola e 3 cravos da Índia Eu comecei colocando aqui na leiteira 1 xícara de água e levei ao fogo pra ferver A medida dessa xícara é 240 ml Agora que já tá fervendo e que eu já descasquei e piquei todos os outros ingredientes A gente vai desligar o fogo e trazer aqui pra dentro da leiteira com aquela água fervente todos os ingredientes de uma vez só assim mesmo, olha Você vai tampar essa leiteira e deixar até o chá ficar morninho Quando ele ficar morninho você coloca na xícara novamente e pode tomar antes de dormir você vai ver que beleza de remédio caseiro pra resfriado, gripe, que é esse chá A nossa segunda receita é pra aquele dia que você tá com azia, refluxo, má digestão você pega uma batata doce descasca ela toda tira qualquer imperfeição que sobrar pica mais ou menos umas 3 ou 4 rodelas nem muito grossas e nem muito finas e traz pro liquidificador uma xícara de água de 240 ml temperatura ambiente coloca junto as 3 rodelas de batata doce e bate, gente bate bastante até você ver que não tem mais pedaço da batata doce ó, nesse ponto aqui você já pode desligar o liquidificador e você vai colocar na xícara ou num copo e vai tomar esse suco de batata doce naquela hora do refluxo azia ou má digestão às vezes ele fica escuro assim é normal você toma depois você me conta o que você achou e o nosso último remédio caseiro esse é incrível, gente é um xarope de cenoura maravilhoso pra aquela tosse que não sai de você você pega uma cenoura média tira a parte de cima e o fundo e descasca inteirinho assim olha agora você vai cortar em rodelas vou mostrar pra você a espessura olha só é fininha, tá? você corta ela toda em rodelas e espalha assim ao redor de um prato espalha bem, tá gente? coloca as rodelinhas uma do lado da outra agora que você já espalhou você vai colocar aqui por cima polvilhar assim por cima duas colheres de sopa de açúcar refinado pode ser cristal mas vai demorar mais pro seu xarope ficar pronto olha só passou mais ou menos uma meia hora que eu polvilhei já tá começando a virar xarope tá vendo, gente? olha só nesse momento aqui quando você percebe que já começou a virar xarope você vai virar todas as rodelas de cenoura do lado ao contrário não precisa pôr na geladeira não tá, gente? dependendo do clima aí pode demorar um pouco mais ou um pouco menos pra sua cenoura começar a soltar o xarope passado uma horinha olha esse resultado, gente olha isso aqui esse remédio vai render mais ou menos umas três ou quatro colheres lembrando que diabético não pode tomar tá? e você vai tomar no mesmo dia que você fizer não é bom guardar não tá bom? esses três remédios caseiros são perfeitos eu espero que você tenha gostado dessas dicas não esquece de deixar o seu like compartilhar o vídeo se puder e se inscrever no canal se for novo por aqui vou deixar aqui na tela final pra você outros remédios caseiros que se você gosta desse tipo de vídeo você vai amar até o próximo vídeo e um beijão no coração de vocês pessoal tchau 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 tchau